Se você utilizar o equipamento certo para sintonizar o universo, será capaz de ouvir seu zumbido, não importa para onde você o aponte no céu. É claro que não é possível que o som viaje no vácuo do espaço. Em vez disso, estamos falando do zumbido das ondas gravitacionais. Você já deve estar familiarizado com um sinal semelhante descoberto há décadas. Chama-se radiação cósmica de fundo em micro-ondas e trata-se do brilho residual do Big Bang. Deveras uma descoberta revolucionária. Foi a prova definitiva que solidificou o lugar do Big Bang como a principal teoria do início do nosso universo. No entanto, este sinal de luz tinha uma fraqueza gritante. Apesar de ser a luz mais antiga do nosso universo, foi emitida há quase 400 mil anos após o do Big Bang. Se quisermos voltar antes, precisaremos de um sinal de fundo feito não de luz, mas de ondulações na estrutura do espaço-tempo. Em 2023, os astrônomos da colaboração Nanograve anunciaram que, usando um truque inteligente, podem ter detectado exatamente isso. Usando estrelas exóticas como um detector de ondas gravitacionais de tamanho galáctico, eles mediram o leve zumbido do próprio espaço-tempo. Esse zumbido das ondas gravitacionais pode ser justamente a reverberação da própria formação do nosso universo. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto aprendemos sobre os segredos das ondas gravitacionais gigantescas e o novo e engenhoso método que os astrônomos usaram para detectá-las. Em um episódio anterior, abordamos o detector LIGO e como ele usa lasers para medir com precisão as minúsculas mudanças no comprimento de um túnel causadas pela passagem de ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais esticam e comprimem o espaço-tempo, causando mudanças no tempo que a luz leva para viajar de uma extremidade à outra do túnel. Mas detectores como LIGO são sensíveis apenas a um tipo específico de ondas gravitacionais. Assim como as ondas de luz e as ondas sonoras, as ondas gravitacionais podem ocorrer em frequências diferentes e o LIGO só é capaz de ouvir uma parte desse espectro, as altas frequências. É quando binários se aproximam rapidamente, completando centenas de rotações por segundo antes de colidir em um grande estrondo. Mas é também por isso que o LIGO não consegue escutar os estágios muito anteriores desses binários, quando os objetos orbitavam uns aos outros a uma distância muito maior. Como essas órbitas são muito mais lentas, as ondas gravitacionais que produzem são de frequência e energia mais baixas. Então você poderia dizer que, em vez de um grande estrondo, cada um deles emite um leve zumbido, combinando-se em um sinal coletivo. Buracos negros maiores dão contribuições maiores para esse sinal. Os contribuintes mais barulhentos consistiriam em pares de buracos negros supermassivos, o tipo que você encontraria no centro das galáxias. Espera-se que esses binários, que consistem em buracos negros com bilhões de vezes a massa do nosso Sol, sejam raros porque só deveriam se formar quando algo verdadeiramente espetacular acontece. A fusão de duas galáxias. Quando galáxias se fundem, devido a vasta quantidade de espaço interestelar vazio nelas, geralmente passam umas pelas outras. galáxias. Poucas colisões reais de estrelas ou planetas, se é que alguma, de fato acontecem. Mas as estrelas se atraem gravitacionalmente e se fundem em uma galáxia coletiva. E os núcleos dessas galáxias, os buracos negros supermassivos, formam binários que continuam orbitando uns aos outros muito depois de a fusão galáctica parecer estar completa. São esses remanescentes de fusões de galáxias que ouviríamos com mais força na faixa de frequência ultra baixa, especificamente em torno da faixa de nanohertz. No entanto, assim como o ouvido humano não consegue ouvir sons com frequências ultra baixas, o LIGO é surdo a essa cacofonia cósmica. Se pudéssemos ouvir isso, poderíamos obter novos insights sobre fusões de galáxias e buracos negros. Mas isso não é tudo. Um dos aspectos mais interessantes sobre a onda gravitacional de fundo é que ela é uma janela para os primeiros momentos da existência do nosso universo. Vamos recapitular rapidamente o que sabemos sobre a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Esta luz de micro-ondas é a mais antiga que podemos detectar, porque durante os primeiros 400 mil anos o universo era opaco à luz. O que significa o universo ser opaco? Inicialmente o universo era quente demais para permitir a existência de matéria neutra. Elétrons e prótons não conseguiam se unir e formar átomos neutros, simplesmente porque tinham muita energia. Esse estado da matéria é chamado de plasma, o mesmo material de que as estrelas são feitas, e o universo estava repleto dele. A luz fica presa no plasma, incapaz de se mover pelo espaço sem esbarrar nos elétrons e prótons carregados, sendo continuamente absorvida e emitida. Mas assim que se expandiu e esfriou o suficiente para que os prótons e elétrons se unissem em átomos neutros de hidrogênio e hélio, o universo de repente se tornou transparente. A luz finalmente estava livre. Essa luz foi então esticada pela expansão do universo até que se desviasse para o vermelho em luz de micro-ondas. É por isso que a radiação cósmica de fundo em micro-ondas é a luz mais antiga do universo. Mas as ondas gravitacionais não são feitas de luz, são feitas do próprio espaço-tempo. Plasma não é obstáculo para elas. Para as ondas gravitacionais, o universo tem sido transparente quase desde o instante do próprio Big Bang. Elas podem ultrapassar essa barreira de plasma e nos oferecer um vislumbre dos primeiros momentos da formação do universo. Como essas ondas gravitacionais primordiais têm viajado há muito tempo, mesmo que tivessem sido originalmente produzidas com uma frequência alta, seriam fortemente esticadas pela expansão do espaço-tempo. Seriam desviadas para o vermelho em ondas gravitacionais de frequência ultra-baixa, do mesmo tipo que viria de binários de buracos negros. Juntas essas múltiplas fontes nos darão o chamado fundo estocástico de ondas gravitacionais, existindo em uma faixa de baixas frequências. Como os astrônomos podem recuperar esse tesouro de informações sobre buracos negros, o Big Bang e muito mais? Podemos construir um LIGO melhor e detectar como a Terra está subindo e descendo nessas ondas gravitacionais gigantescas? Bem, o LIGO funciona enviando dois feixes de luz ao longo dos braços perpendiculares dos túneis. Os feixes são refletidos por espelhos nas extremidades de cada um desses túneis até retornarem ao ponto inicial e serem comparados entre si. Isso ocorre para que, se o espaço-tempo for distorcido em uma direção, as informações da outra direção possam ser usadas para dar uma noção do quanto ele mudou. Infelizmente, se projetássemos um novo LIGO para detectar essas ondas gravitacionais, precisaríamos de túneis muito maiores do que qualquer coisa que pudéssemos construir na Terra. Isso ocorre porque a frequência de uma onda é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Ondas de frequência ultra-baixa terão comprimento de onda muito longas e exigiriam que observássemos as mudanças a uma distância muito maior para notar os efeitos dessas ondas gravitacionais. Para ondas nanohertz, isto é, uma flutuação completa levando 1 bilhão de segundos, nos diz que o comprimento da onda seria de cerca de 10 elevado à potência de 17 metros. Para uma noção de escala, a distância entre a Terra e o Sol, ou uma unidade astronômica, é de 10 elevado à potência de 11 metros. Um ano-luz equivale a cerca de 10 elevado à potência de 16 metros. Os comprimentos de onda que estamos discutindo têm dezenas de anos-luz. Claramente, não podemos construir nada adequado para essa tarefa na Terra ou mesmo no Sistema Solar. Precisamos ir além da nossa vizinhança estelar. Mas, em vez de esperar que a humanidade ascenda além dos limites do nosso Sistema Solar e se torne uma civilização espacial, os astrônomos do nanograve usaram um truque inteligente. Você deve se lembrar do nosso recente episódio sobre pulsares e de como discutimos que essas estrelas de nêutrons ultradensas são capazes de girar com notável estabilidade. Elas emitem luz ao longo de seus polos e podemos detectar os pulsos que recebemos à medida que esses vastos feixes de luz se movem e atingem a Terra repetidamente. Esses pulsos vêm com uma certeza tão precisa que são usados como relógios do cosmos, capazes de marcar o tempo em grandes distâncias. Portanto, podemos usar pulsares já identificados para fornecer sinais confiáveis a milhares de anos-luz de distância. Os pulsares são como os espelhos nas extremidades dos braços do LIGO, mas em vez de nos enviar de volta um sinal que enviamos, eles estão gerando o seu próprio sinal. A iniciativa nanograve inventou habilmente um interferômetro imaginário que se estende por milhares de anos-luz, e tudo o que precisamos são os bons e velhos radiotelescópios que usamos há décadas. Mas nossos cálculos serão tão bons quanto nossas observações. Ao escolher pulsares para observar, precisamos ter certeza de que eles são adequados para a tarefa. Os melhores candidatos são escolhidos a dedo e adicionados a um grupo chamado Pulsar Timing Array, em tradução literal, matriz de temporização de pulsar. Para o nanograve, utilizaram 68 pulsares escolhidos pelas seguintes propriedades especiais. Deveriam estar espalhados por todo o céu, para que pudéssemos descobrir como essas enormes ondas gravitacionais estão afetando o espaço-tempo em todas as direções. Além disso, tinham de ser pulsares de milissegundos, o que significa que completam milhares de rotações por segundo. Em nosso vídeo recente sobre pulsares, falamos sobre como se espera que esses pulsares de rotação mais rápida sejam os mais estáveis e confiáveis no que diz respeito à regularidade de seus pulsos. Na verdade, sua estabilidade rivaliza até com a de alguns relógios atômicos. Não poderíamos pedir que cronometriças melhores estivessem espalhados pelo espaço e pelo tempo. Essa regularidade significa que podemos fazer medições dos horários em que seus pulsos chegam e continuar fazendo essas medições ao longo de vários anos para ver se há mudanças acontecendo. É claro que os horários de chegada podem variar devido a vários tipos de fatores, como a mudança na distância entre a Terra e o pulsar à medida que ambos os objetos continuam a se mover pelo espaço. Mas podemos levar isso em conta com bastante facilidade. No entanto, existem fatores menos previsíveis, como flutuações aleatórias no gás interestelar por onde a luz viaja, causando atrasos que não vêm da extensão do espaço e do tempo. Como podemos nos livrar do ruído aleatório em nossos dados de pulsares, localizados a milhares de anos-luz de distância? Com as estatísticas, podemos isolar o fundo da onda gravitacional do ruído aleatório ao considerar as correlações entre pares de pulsares na matriz de temporização de pulsar. E assim como LIGO, apenas um túnel não é suficiente. Precisamos de dois pulsares em cada extremidade dos nossos imaginários túneis. Se flutuações semelhantes aparecerem com dois pulsares, é improvável que o ruído aleatório tenha se alinhado de tal forma que pareça, por acaso, que estão agindo em uníssono. É muito mais provável que exista uma causa comum subjacente a ambas as flutuações, como a possibilidade de os fótons dos dois pulsares estarem navegando nas mesmas ondas gravitacionais que passam por ambos. Podemos então relacionar essas correlações de pares de pulsares com a sua distância angular no céu. Se não houver onda gravitacional de fundo, esperamos que não haja correlação e que o gráfico mostre uma linha reta em zero. Caso contrário, se os dados seguirem uma curva especial chamada curva de Hellings e Downs, isso indicaria que uma onda gravitacional de fundo é responsável pelas variações. E foi justamente isso que a nanograve conseguiu. Em 28 de junho de 2023, com base em mais de 15 anos de observações contínuas de 68 pulsares, anunciaram fortes evidências de ondas gravitacionais de fundo. Este é o gráfico que estávamos esperando. Esta é uma marca registrada das ondas gravitacionais que se estendem ao longo de uma direção e se esmagam na direção perpendicular. Isso é exatamente o que vemos neste gráfico. Quando os pulsares são separados em ângulos retos, seus fótons experimentam um efeito oposto enquanto viajam para a Terra. As barras de erro nos dados parecem bastante grandes, mas os pesquisadores calcularam que os dados mostram que a existência de um fundo de onda gravitacional é estatisticamente significativa no nível 3 sigma. Isso significa que há uma chance em mil de que este seja um alarme falso e que esses dados são resultado de mero acaso. Na física, o nível 5 sigma é considerado o padrão perfeito para uma descoberta, mas 3 sigma pode ser considerado como uma forte evidência. À medida que coletam e analisam mais dados, astrônomos poderão reduzir essas barras de erro e finalmente anunciar uma descoberta oficial. Então, que segredos esse fundo de onda gravitacional pode nos revelar? Embora ainda não possamos identificar as fontes do ruído coletivo, esperamos que essas técnicas eventualmente nos permitam ouvir binários específicos de buracos negros supermassivos e quem sabe obtermos detalhes sobre a formação do universo. Até lá, astrônomos continuarão a usar seu detector de tamanho galáctico para calcular como estamos subindo e descendo no turbulento mar do espaço-tempo. Você já ouviu falar do nanograve antes? Que segredos você acha que as ondas gravitacionais poderiam revelar? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Aston Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Aston Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você curte fotos do céu ou fotografias em geral? E que tal você escolher a foto que eu farei e ainda ganhar um print assinado e exclusivo? Confira os posts na aba comunidade aqui no YouTube e dê a sua sugestão de objeto para eu fotografar. A escolha com a maior quantidade de likes ganha o print exclusivo. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Aston Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Aston Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.